Fala pessoal, Chapula aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ninja 5 Zero. Estamos no BASE, que é considerada a última fase do jogo. E ela também é considerada a fase difícil. É. É nessa fase aqui que os programadores levantam o seu cajado no alto e fazem assim. É. Isso mesmo. Então lá. E nessa fase tem muitos lasers, como vocês podem ver. E como vocês sabem, lasers, eles não são legais quando não é a gente que usa. Então é. Esse é o nosso desafio desta... Aí. Ok, tomar cuidado aqui. Eu já apanhei daquele carinho, que não era muito bom ter feito. Porque apanhar nessa fase não é uma boa ideia. De qualquer coisa. Os lasers, eles tiram mais ainda. Eles tiram metade da sua vida. Então... Com dois lasers... Com dois lasers... Você está lascado. Então é. Isso aí. E temos mais lasers. Yay! Viva os lasers. Ok. Mais lasers. É só pegar um padrão legal dos lasers e... Temos uma sala vazia. O que isso significa, gente? Vocês sabem, vai? Vocês conhecem Ninja Five Zero. Bastante já. O suficiente. Toma. Seu Ninja desgramado. Ui. Ok. Toma. Yay! Nível 3 da morte. Uhul. Só que eu não vou usar ele ainda, porque... Não tem no que usar. O que temos aqui? Temos... Mais lasers. Lasers. Viva. E... Eba. Lasers. Laser. Quem não gosta de lasers? Eu. É. Ai. Ok. Essa parte foi muito tensa. Podemos dizer isso. E temos um cara ali. E beleza. Toma. Tá. E mais lasers. Viva. E um padrão estranho de laser, por sinal. Ó. Tá. Vamos... Aqui. 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 Beleza. Consegui. Cheguemos aqui. Tá. Vai ter mais lasers ali embaixo, como vocês podem ver. Toma. Opa. Tá. Vamos ver o padrão desses lasers. Eles acendem e apagam em uma ordem, como vocês podem ver. Ok. Temos um cara grandão aqui. Opa. Ele não me viu. Ele não me viu. Ah. E a gente aumentou nossa vida. Uhul. Que bom. Muito bom. Uou. Ah. Brincadeira isso, hein. Vocês estão de brincadeira comigo. Que é isso mesmo que eu tenho que enfrentar aqui. Ah. Ah. Toma banho. Viu? Toma também. Uh. Coração. Pelo menos isso. Temos mais lasers. Yay. E uma porta. Eu acho que é o final da fase aquilo. É porque aqui você não precisa pegar as chaves ou salvar refeios ou qualquer coisa do tipo. Porque é a última fase, né. Então é. Eu vou acertar você. Normalmente esse cara vai ter a chave vermelha. Nossa. Como esse cara tá demorando pra morrer. Valeu. Tá. Agora é só eu não morrer com esses lasers aqui. Beleza. Vambora. Eu acho que é a fase completa. Isso mesmo. Essas fases são mais curtas. Ih. Ai. Essas fases são mais curtas, porém mais difíceis. Você não precisa fazer tanto, mas são bem difíceis. Estágio 2. Com o que? Lasers. Onde é melhor pra eu ir? Eu acho que eu vou ir pra cá porque esse cara pode dropar alguma coisa pra mim. Que pode ser interessante. Ai. Eu não tinha visto esse laser. Viu? Nível 2. Eu não tinha visto esse laser aqui. Senão eu teria mais cuidado. Nossa. Espero que vocês não tenham ouvido isso. Ninjas. Toma especial seus panguá. Uou. Mais ninjas. Nossa. Tem mais. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai. Ai caramba. Não. Não. É. Eu vou morrer. Não. Eu não morri. Beleza. Ok. Eu não esperava tantos ninjas assim. E mais lasers. Alguém aposta que eu vou morrer? Uou. Uou. Por favor. Nível. Calma. Coração pode ser. Eu quero subir ali no outro lado pra ver o que tem. Eu morri viva. Beleza. Mas eu acho que eu queria morrer mesmo porque. Caramba. 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 Sabe. Caramba mesmo. Agora eu vou prestar atenção nesse laser aqui. Espero o bichinho tacar. Vamos laser. Dá uma. Ai. Toma. Que engraçado. E agora aqui vão vir ninjas. Eles estão aqui embaixo? Estão aqui embaixo. Faz o seguinte. Toma. 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 Eu vou vir desse lado agora. Hum. Mais lasers. Toma. Cuidado aqui. Tem um carinha ali no meio. Olha só. Um robozinho. Que interessante. A gente tem que andar tudo agachadinho. Como é que é coisa chata? Odeia andar agachadinho assim. Nesse jogo. Tá. Uou. Ok. Agora a gente tem que subir. É isso. Tá. Não. 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 Não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Ai. Filho da mãe. Droga. Ai. A saída tava aqui. Pelo menos eu já sei onde tá a saída, né. Eu já volto quando eu tiver aqui perto. Ok, pessoal. Estou aqui. Nesse lugar cheio de lasers. Com nível 3. O que é interessante eu ter conseguido. Mas é isso aí. Vambora. Ninjas. Mais ninjas. Vem. Mais ninjas. Vai aparecer mais? Vai aparecer mais? Vai. Toma, filho da mãe. Agora sim. Com nível 3 vamos para a fase 3. E aí. Essa aqui é a fase 2? Era a fase 2. Beleza. Bom. A fase 3 é... É o chefão. Ok. Estágio 3 é o chefão. Beleza. Eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo. Nesse chefão. Porque eu acho que vai ser um tanto quanto tenso. Ai. Ai. Viu? Já começou a apelar esse filho da mãe? O que ele está fazendo? Ai. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Caramba, velho. Isso é apelação, velho. Isso é muita apelação. Três? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Eu nunca fiz isso antes. E mais fogo. Oh. Minha nossa. Ai. Não tinha como desviar dessa. Vai. Como é que você ia saber que ia vir o negócio desse... Ah. Vai tomar banho. Bom. Esse aqui é o último chefão mesmo. Então. É... É complicado. Vamos ver no que dá. Toma. Ele já vai fazer coisa... Ui. De fogo. Minha nossa. Vamos vir para cá. Toma. Opa. Solta laser na sua mãe. Vai. Vai solta laser na sua mãe. Vai, ô. Toma. Seu desiguramento. E aí, vai fazer o que? Uou. Ok. Eu estou indo bem até demais. Ai. Pega. Vem. Toma. Seis três. Pronto. Vai vir mais fogo. Vai vir mais fogo. Eu acho. Fui. Eu sei que ele joga para cima também. Ah. Sabia. Ele gosta de fazer isso. Ai. Droga. Fedeu. Ai, meu Deus. Preciso de vida. Preciso de vida. Urgente. Cadê você? Toma. Toma. Toma seus desiguramentos. Vai soltar fogo de novo. Ai. Droga. Eu não tinha como eu desviar dessa. Ok. Eu vou soltar mais. Meu Deus do céu. Acho que mais um golpe nele vai. Beleza. Matamos. 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 E é isso aí. Toma seu filho da mãe. Toma seu filho da mãe. Hahaha. O que? É o que? Warning? Nunca é bom o warning. A base. Ih. Ativou o... O sistema de autodestrução. E eu não tenho muito tempo pra sair. Antes que exploda. E a gente tem que... A gente tem que fugir da base e explodir. Ok. Vambora, então. A gente tem que fugir da base antes que ela exploda na nossa cara. Ok. E pelo visto... Aí... Ela é uma fase interessantinha até. Com lasers. E eu vou morrer já, porque... Porque eu tô vendo que eu vou morrer. Pronto. Morri. E a base explode. Tá. Vamos tentar de novo. Agora com mais calma. Vai. Cuidado. Ai. Ah, como é que eu não tomo dano disso? Vamos soltar o raio aí. Beleza. Agora a gente tem que subir. Sério mesmo que é assim que a gente tem que subir? Nossa, agora que é as nossas técnicas de tudo que a gente aprendeu no jogo, né? Ai. Ok. Ok. Ai. 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 Achei que tinha algum laser aqui já. Vamos. Ativa aí. Sobe. Desgramento. Tá. Como é que eu faço aqui? Ah, tem uma coisinha ali pra gente pegar. Eu só tenho 60 segundos. É isso mesmo. Legal você esse jogo. É muito legal isso. Ai. Tá, eu tô vendo que eu vou passar um bom tempo nessa fase. Eu só tenho 90 segundos. Vamos pro outro lado também. Só pra... Só pra, né? Ok. Vamos subir. Troca de lado. Troca de lado. Ok. Vou vir pra esse lado agora também. Só por... Tem fogo desse lado. Ha! Interessante. Eu acho que fogo é mais fácil. De se desviar. É só você ficar abaixado. Então é. Nossa, mas essa aqui é a última fase então. Beleza. Temos lasers aqui também. Ok. Tomar cuidado aqui. Vamos ver. Pra que lado? Vou pra cá. Ok. Mais lasers. E agora? Ah, coisa pra subir isso. Beleza. Beleza. Vem aqui. Isso. 30 segundos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, tem lasers no teto. Isso não tá ajudando. Essa sirene não está ajudando, sabia? Morri. Ah. Tá bom. Final stage. Então esse é o último estágio mesmo. E eu vou pelo lado do fogo que é bem mais fácil mesmo. Então é. Então bora. Ok. Esse lado aqui tá bem mais tranquilo pra mim. Então é. Tomar cuidado com fogos. É a última fase, hein? Quero ver como é que é aquela parte do final lá. Interessante. Até. Ai. Ai. Beleza. Vamos vir aqui. Pra cá. Ai. Droga. Tomar cuidado aqui. 40 segundos. Ah. Temos até que bastante tempo. Até. Tá. Agora a gente tem que ver os lasers aqui em cima. É. Ai, caramba. Ai, caramba. Pula. Pega. Pega não. Ai. Pegou. Beleza. Pegou. Ah, tá aqui. Tá aqui. Sobe desgraça. Sobe desgraça. Vai. Vai. Ai, tem que destruir. Tem que destruir. Destrói. Destrói desgraça. Destrói. Um segundo. Uou. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi. Ninja Five Zero. Minha nossa. Um segundo. Por um. Maldito. Segundo. A gente consegue terminar esse jogo. Que é um jogo muito divertido. Foi muito bom passar essas semanas com vocês. Trazendo esse jogo que eu me surpreendi. Eu não conhecia. É. Eu não conhecia esse jogo. E eu gostei muito depois que eu comecei a jogar. Eu me diverti bastante mesmo. E agora temos os créditos. O finalzinho. Abertura. Abertura. O negócio final. O vizinho final. Olha lá. O ninja lá. E a gente salvou a cidade. E aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo a todos que você... Que gostaram desse projeto. Eu vi que é um jogo não tão conhecido. Eu até fiquei meio receoso de trazer pro canal. Por ser um... Um jogo assim não tão conhecido. Ser meio... Sei lá, né. Mas... Eu gostei muito. Eu me diverti muito. Esse foi o importante, eu acho. Eu me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Claro. E é isso aí. Esse foi Ninja 5 Zero. Espero que vocês tenham... Apreciado esse jogo novo aí. É... Um jogo diferente. Não tão conhecido. E é isso aí. Na próxima semana. Vai já começar o próximo Let's Play. Na quarta-feira já vai sair o primeiro episódio do novo projeto. E é isso aí. Aliás. Eu espero que... Segunda-feira agora foi a estreia, né. De Chrono Trigger. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí. Como eu estou muito animado pra fazer. Mas é isso aí. Semana que vem a gente vê o nosso próximo projeto. Obrigado muito mesmo a todos vocês que acompanharam. Nesse pequeno jogo. E até semana que vem. Com o novo jogo. E vai ter mais coisa no crédito. Ah, ah, ah. Nossa. É feito pela Hudson? Não sabia. Pra quem não sabe a Hudson foi quem fez também Bomberman. Não sabia que tinha sido feito pela Hudson. Mas é isso aí. Obrigado por assistirem. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.